O discurso do Presidente do Governo Regional da Catalunha está a gerar diferentes reações junto da população. Os independentistas falam de um viasco e de uma oportunidade perdida, os nacionalistas de bom senso e de alívio. A imprensa catalã faz é que o desse misto de sentimentos. Alguns jornais falam de uma pausa para o diálogo, outros defendem que a independência está no limpo. Penso que é uma oportunidade para chegar a um acordo porque é isso que queremos. Não é do interesse da Catalunha, de Espanha ou da União Europeia ir mais longe. É uma situação terrível para as pessoas que aqui vivem. Confusão, perplexidade e desconfiança. Não há palavras para descrever. Emocionalmente foi um choque porque muitos catalãs queriam independência, mas penso que o Podgemonte fez o mais correto. Isto foi calculoso, mas não acredito que Espanha queira negociar. Pareceu-me razoável, o mais razoável, dada a situação e tenho esperança que isto possa beneficiar todas as pessoas. A via intermédio eleita por Puigdemont, uma declaração de independência suspensa, mergulhou a Catalunha na incerteza. Resta agora saber se a fatura desta decisão vai ser paga pela maioria parlamentar independentista.